Mohamed Kulab nasceu há poucos dias, semanas após o início da guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Sua mãe, Fadwa, que deixou sua casa em Rafah para se instalar com a família em uma escola da ONU, diz que ninguém deveria viver nessas circunstâncias. Não tem higiene nem cuidados com o bebê. Aqui não tem nada para cuidar de um bebê. Não tem leite suficiente e mesmo que eu queira dar um passeio, você não encontra o que precisa. Eles tentam escapar dos ataques do exército israelense que bombardeia o território palestino desde que o movimento islamita Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro, matando 1.200 pessoas, a maioria civis. Do outro lado do conflito, mais de 11.200 pessoas, também a maioria civis, morreram na faixa de Gaza desde o início da guerra. Entre as vítimas, cerca de 4.500 eram crianças. Nos últimos dias, vários bebês prematuros morreram por falta de energia elétrica nos hospitais do norte do território, a parte mais afetada pelos combates. Uma situação que apavora mulheres grávidas e mães. Quero ver meu bebê recém-nascido. Ando na rua e tenho muito medo de morrer. Deus sabe que não verei meus filhos mais tarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigada.